Pessoal, boa tarde, né? Como vocês já devem ter adivinhado, eu sou o Matheus, sou o professor de vocês nesse curso. Antes de a gente começar, eu queria fazer umas perguntas. Como hoje é o primeiro dia, não vamos exagerar muito na quantidade e na velocidade. Quem aqui é brasileiro? Quem aqui não é brasileiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Quem aqui é confortável em falar inglês? Quem aqui se sente totalmente desconfortável em falar inglês? Dois pessoas, ok. Vocês preferem, então, a aula em português? E a velocidade que eu estou falando agora está ok para todo mundo? Os que não falam em português, me compreendem? Quando eu falo, está um pouco rápido. Não sei. Se querem, podem falar. Depois me podem fazer perguntas em castellano, não é problema. Vale? Ok. Então, bem. Como alguns de vocês devem ter notado, eu tenho uma página pessoal onde eu botei algumas notas. Eu já comecei a colocar algumas informações do curso. Então, eu vou começar dando alguns avisos hoje. Antes de nós começarmos. Avisos? Primeiros avisos. Primeiro aviso para vocês. Bem, esse eu não vou nem escrever, eu vou falar. A primeira coisa que eu estou assumindo é que todos aqui estão fazendo só esse curso. Ok? Quem quiser fazer outro curso, parabéns. Mas, assim, quando eu for planejar o que eu acredito que vocês têm que estudar, a quantidade de tempo que vocês têm que dedicar, eu vou assumir que vocês estão se dedicando somente a esse curso. Do ponto de vista de aproveitamento, é unânime, não ímpar, do ensino, dos professores, quem você perguntar, que é muito melhor você fazer um curso, ir bem nesse curso, do que você tentar fazer sete e não ir bem em nenhum. Ok? Então, quem quiser fazer outro curso, sinta essa vontade, ninguém é obrigado a nada, mas recomendo que escolham pelo menos um curso e foquem bem nele. Ok? Dito isso, eu já, para quem, eu vou colocar aqui a página do curso agora, mas eu já marquei todas as provas. Ok? Os exames já têm todos os dias marcados agora. Já reservei o auditório também para a gente fazer, vão ser todos aqui. Ok? Também haverá algumas aulas extras essa semana e na semana que vem, porque há uma semana em que eu vou viajar para um congresso, então, essa semana eu não vou poder dar duas aulas, mas eu também aproveitei para marcar um exame nessa semana, já que eu não vou aproveitar que eu vou estar fora. Então, o primeiro aviso é esse. Eu estou assumindo que todos estão assistindo a análise funcional e conflitos de horários serão completamente ignorados. Ok? Justificativas para faltar alguma coisa, doenças, ou seja, enfermidades, coisas desse tipo, tudo bem. Mas se você disser, não posso fazer a prova, porque tem a prova do professor X, escolha a sua. Ok? Perfeito. Então, o curso tem uma página web. O tamanho da letra está bom? Todo mundo consegue ver? Está bom na gravação? Beleza. 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 Bem, se vocês botarem meu nome no Google, Matheus Souza Mathematics, ou o que seja, vocês vão encontrar a minha página, que é a que não tem isso escrito. E, bem, daí vocês podem passear na minha página pessoal e encontrar isso, se vocês não quiserem decorar essa parada toda. Para quem tem acesso ao Google, isso vai ser fácil encontrar. O livro que a gente vai usar para esse curso, o livro do Bresis, eu vou seguir basicamente os seis primeiros capítulos do livro, com algumas coisas extras, que eu vou, caso alguma coisa não esteja no livro, eu vou oferecer uma referência para vocês, ou preparar alguma nota de aula, ok? Nesse caso, mas o livro, o texto central, a gente vai seguir, é a ordem do livro do Bresis. Perfeito? Então, o livro... As referências do curso. A principal. O livro do Rai Bresis. É um livrinho de capa amarela. Eu estou tentando ver se eu consigo uma cópia para deixar na biblioteca de consulta, para quem quiser, mas aparentemente alguém pegou o livro e não devolveu ainda. Então, vamos ver o que acontece. Outras boas referências. Referência 2, que vocês podem seguir também. Tem... Análise funcional é uma área clássica. Está aí desde o começo do século XX, as fundações, até antes, inclusive, no cálculo das variações. Então, o que não falta são livros para vocês procurarem exercícios, problemas. E eu recomendo que vocês incluem, incluso, vão atrás desses livros, ok? Porque esse é o livro principal que eu vou seguir, mas nada impede a gente de que os exercícios venham de qualquer lugar do mundo, ok? Uma segunda referência. Também bastante clássica, que é o livro do Bachmann, George Bachmann. E o Lawrence Nourich. Que eu acredito se chamar... Introduction to Functional Analysis. Bem, só tem um livro dele, Análise Funcional, vocês vão encontrar o título. Ou algo. E para quem gosta, e para fazer alguma... Um pouco também de propaganda nacional, tem um livro da SBM, que vocês podem adquirir aqui. Eu acredito que deve ter aqui na venda de livros, se não acabou ainda. Que é o livro do Geraldo Botelho. Daniel Pellegrino. E Eduardo Teixeira. Teixeira. Fundamentos. De Análise Funcional. Ok. Esse é um livro da SBM. Eu não tenho noção de qual preço agora, mas certamente é o mais barato entre esses. Quem quiser adquirir uma cópia, é um livro azul. Todos esses livros vão cobrir tudo que eu vou falar, que vai estar no livro do Brasil. A diferença é algum teorema que um autor prefere, não botar no livro, ou que seja um exercício, alguma coisa assim. Como eu falei para vocês, é uma área que está há muito tempo. Os livros básicos, você sempre pode escolher algo para acrescentar, mas... Qualquer um desses livros é interessante para esse curso. Esse aqui vai ser a escolha da ordem e principalmente dos exercícios. Façam os problemas desse livro. Então essas são as nossas referências. Nós temos... Nós vamos ter três provas. Então, as notas. O conceito de vocês. Há duas possibilidades, ok? De como eu vou dar essa nota para vocês. E ela vai depender da próxima informação que eu vou dizer agora. Possibilidade 1. A primeira prova. Bem, prova 1. E a prova 2. Vamos valer cada uma 25%. E a prova 3. Vai valer 50% da nota, ok? Isso, independente do cenário que eu vou botar aqui embaixo, isso vai ser verdade. A última prova. A primeira prova vai ser referente às primeiras quatro aulas. Essa prova, eu vou já botar as datas, mas ela vai ser na próxima quinta-feira. Não nessa, mas na próxima semana. Ok? E vai acontecer tudo o que eu falar até essa quinta. A segunda prova vai ser das primeiras dez aulas. Vai ser no dia 2 de fevereiro, eu acredito. E a terceira prova vai ser sobretudo do curso. Ok? Eu gosto da ideia da última prova ter um peso maior. Porque, bem, às vezes você começa o curso, demora um pouco para ganhar atração. E aí, se você, por exemplo, foi mal no começo, você tem uma chance de no final tentar recuperar o que aconteceu no começo, qualquer deslize que você teve. Ok? Mas, ok, esse é o peso de cada prova. Possibilidade 1. Eu ainda não tenho monitor para esse curso. Ok? Nós ainda não temos um assistente para corrigir provas e tirar dúvidas. Eu estou aí fazendo entrevistas agora, tentando achar alguém. Se vocês conhecerem alguém, me avisem. A possibilidade 1 é, se houver monitor, as listas têm peso 25%. E o que acontece é, você joga fora o menor valor entre as duas primeiras provas e as listas. Ok? Então, se a gente tiver um monitor, alguém para corrigir essas listas, porque vão ser bastante listas. Seis listas no total. Elas vão valer 25% da nota. E o que acontece é, você simplesmente tira o mínimo entre a prova 1, prova 2 e as listas. E joga fora. E é isso. Ok? Se a gente tiver um monitor. Se não houver monitor, possibilidade 2. Listas valem nada. E vão servir como referência para vocês, ok? Para vocês terem para a prova. Eu certamente vou tentar utilizar alguma parte das listas, pelo menos para as provas. Obviamente não igual como está na lista. Ok? Uma combinação disso e os exercícios do Brasil, vão ser mais ou menos o grosso da prova. Ok? Vai ser a parte mais central. Deixa eu pensar. Monitores. A gente não tem ainda, por enquanto. Então, monitores. Vamos ver. Em busca. E vamos descobrir o que vai acontecer com esses monitores. mas eu acredito que até a próxima aula, amanhã, eu devo ter alguma resposta. Se não, na quarta. Ok? De qualquer forma, as listas vão sempre ser entregues nas quartas-feiras. Ok? Então, eu vou botar a primeira lista na quarta ou na terça, para vocês, no meu site. Ali. E, bem, independente de ter monitor ou não, por favor, estudem a lista. Ok? Se houver monitor, na próxima aula eu vou trazer essas pessoas, ele, ela, ou elas, ou eles, para que vocês, para informar o horário das monitorias e para que vocês juntem a cara à pessoa. Ok? Então, bem. Monitores, notas, possibilidades, conceitos. Bem, quando eu soubesse se nós vamos ter monitores ou não, eu vou decidir um dia da semana em que eu vou ter minha porta aberta para vocês virem falar comigo em um certo horário. Ok? Esse horário, provavelmente, é... Hora de consulta. Consulta com o professor. Eu acredito que vai ser às terças-feiras. Terças. De 15. Vamos botar 15h30. Até 17h. Ok? Nessa hora, eu vou estar em uma sala, que é a sala, nesses dias, vai ser na sala 200... Perdão. 412. Ok? Que não tem o meu nome na porta. Ok? Uma sala que tem o nome do Felipe Ferreira Gonçalves na porta, que é outro professor aqui do INPA, mas que gentilmente me cedeu a chave da sala dele para usar quando ele não estiver por aqui. Então, assim, eu acho melhor, porque é uma sala que eu vou estar sozinho nesse momento e vocês podem entrar aí e vir falar comigo. A porta vai estar aberta. Dúvidas que vocês tiverem sobre análise funcional, eu vou estar à disposição para responder. Se quiserem falar também sobre outras coisas, talvez eu esteja livre também. Ok. Então, monitorias, tudo mais... Então, ok. Então, só observações. Toda essa informação que eu estou falando aqui, tirando esse horário que eu acabei de escolher, é o seguinte, não haverá classe. Observação 1. Classes em... Quais são os dias? Janeiro... Em 30 de janeiro. E... 1 de fevereiro. E 2. Haverá classes extras. Nos dias... Então, são 10 de janeiro. E... 17... de janeiro. Ok? Ou seja, amanhã tem aula. Nesse mesmo horário. Às 13 horas. No auditório 1. Então, nós teremos duas aulas. Estas para compensar duas aulas que eu vou faltar. Ok? Todas vão ser aqui. Eu já reservei o auditório, o ensino me confirmou. Aparentemente, a multimídia não necessariamente tem isso marcado ainda, mas a gente vai acertar isso hoje. E... Bem... Provas. Primeira prova. No dia 19 de janeiro. Que é uma quinta-feira. Quinta, das 13 horas, até as 16 horas. Prova 2. Dia 2 de fevereiro. Que também é uma quinta. Das 13 horas, até as 16. E a prova 3. No dia 23 de fevereiro. Das 13 horas, até as 18 horas. Todas. No auditório 1. Ok. Então, gastamos os primeiros 20 minutos fazendo só avisos. Mas, então agora vocês sabem quanto valem as provas, os dias das provas, aulas extras, aulas que não haverão, referências. E a informação misteriosa que nós não temos ainda, se há monitor ou não. Ok? Muito bem. Dito isso, a gente pode começar a falar um pouco de matemática. E onde eu estou a continuar? Para as pessoas que não falam português. Estão entendendo até agora? Velocidade está boa? Se eu começar a falar muito rápido, por favor, me interrompam. Porque isso vai acontecer. Em algum momento. Ok? Ah, e uma observação é, como regra geral, eu não vou dar notas de aula. Ok? Mas, na página do curso, eu vou botar a descrição de cada aula. Então, por exemplo, hoje eu vou dizer os teoremas e as informações que nós vimos. Para que vocês sigam isso. Mas, como as aulas estão sendo gravadas também, vocês, obviamente, podem rever no YouTube. E... Ah. Alguma pessoa me escreveu, perguntando se podiam fazer as provas à distância. Eu tinha respondido para a pessoa que provavelmente sim, mas que eu ia confirmar. E ainda não está confirmado. Ok? Vou responder depois, porque há mais problemas do que eu imaginava. Ok? Com relação a isso. Então, se vocês conhecem alguém que está pensando em fazer o curso à distância, bem, para as pessoas que estão assistindo as aulas agora, estão acompanhando. Não é claro ainda que vai ser possível fazer provas à distância. Ok? Mas, em breve, eu... Eu terei essa informação. Estou dependendo de respostas de distâncias superiores. Mas está, beleza. Então, vamos lá. Ok? Então... Como sabemos... A disciplina hoje que nós vamos estudar é a análise funcional. E hoje, a gente vai ver um pouco... O que vocês... A gente vai ver um pouco quais são as diferenças entre a análise funcional e tudo que vocês sabem antes de análise funcional hoje. Então, é... Talvez um... Bem-vindos... A dimensão infinita. Talvez seja um bom título para essa classe. Esse não é um curso básico, ok? Está certo? Como vocês bem observaram, os livros aqui são bastante avançados. E algumas coisas que você tem que saber para fazer esse curso é... Eu estou assumindo que todo mundo aqui tem familiaridade com a análise real. E o básico de análise complexa, que vai ser necessário para a parte do curso. E também eu espero que todo mundo aqui já tenha feito um curso de medida. Ou... Quem não fez... Haverá tempo... Talvez correr atrás de alguma parte do curso. Mas... Vai ser importante. Ok? Em certos momentos. Entender um pouco de medida e integração. Integral de Lebeg. Medidas abstratas. Então, se você não se sente confortável com esses conceitos, você tem uma escolha a fazer agora. Que é... Ou aprender eles... Ou escolher outro curso. Mas então é isso. Então, muito bem. Várias pessoas podem definir análise funcional como... O estudo de álgebra linear em dimensão infinita. Isso é parcialmente verdade. Ok? Tudo que vocês aprenderam de álgebra linear até agora, muitas vezes, quase todos os problemas, exceto alguns teoremas mais finos, acabam dependendo fundamentalmente de você ter uma base. Você ter uma representação dos seus vetores como somas finitas de certas coisas. E... Esse fato vai ser jogado completamente fora a partir de agora. De fato, vocês vão ver, e eu vou comentar um pouco isso nessas primeiras aulas, que, inclusive, em dimensão infinita, mesmo quando você tem certos tipos de bases, isso pode não servir para nada. Ou servir para muito pouco. Ok? O que vai ser mais importante não vai ser a estrutura algébrica, que é a base em si, mas a parte analítica. Por isso o nome desse curso é análise funcional e não álgebra linear em dimensão infinita. Mas, ainda assim, vai ser muito importante que a dimensão aqui não é finita. Ok? Lembre-se disso. E o nome, a palavra funcional, a origem histórica dela, acredito que... Uma das pessoas que utilizou a primeira foi o Radamar, mas teve alguns matemáticos antes, que era um funcional, servia-se a alguma coisa que era uma função de funções. Ok? Era a origem, mais ou menos, dessa palavra e vem um pouco do cálculo das variações. Então, tem um problema de otimização que você quer resolver e, infelizmente, o espaço que você está estudando é um espaço de funções e você perde todas as propriedades de dimensão finita que você tem da álgebra linear. Então, essa era uma das motivações originais dessa palavra. A análise funcional cresceu em várias direções. Ela serve, talvez, a definição que eu vou me apegar mais é que é ela é o estudo dos operadores lineares em espaços de dimensão infinita. Não o estudo dos operadores lineares, contínuos e descontínuos, em dimensão infinita. Mas observem que a palavra contínuo está na frase que eu acabei de dizer. Então, isso vai incluir que existe alguma noção de proximidade. E, em álgebra linear, não necessariamente você tem que se importar com uma estrutura topológica no seu espaço. Muitas informações seguem simplesmente propriedades algébricas. Ok? Então, muito bem. Então, a primeira definição importante do dia é de um espaço vetorial normado. Bem, essa definição vai incluir também a definição do que é uma norma. Ok? Então, um espaço vetorial de dimensão finita ou não. Ok? Então, agora a dimensão não vai mais entrar na conta, a menos que eu me refira a ela explicitamente, que possui espaço vetorial E. Que possui uma função. Espaço vetorial E. E aqui eu não referi para vocês qual é o corpo, né? Sobre um corpo K, que nesse curso vai ser a menos de momentos especiais, os números reais, os números complexos. Em certas ocasiões, talvez eu saia dessa dessa dicotomia, mas pela escolha de direção que eu segui, que eu decidi, a gente não vai escapar muito disso. Então, começamos com o espaço vetorial, com o corpo associado. Se esse espaço possui uma certa função, eu vou botar aqui N, que vai de E, nos números reais não negativos, e com as seguintes propriedades. Primeira propriedade, N de X igual a zero, se somente X igual a zero, ou seja, é uma norma não degenerada, 2 N de lambda X igual a módulo de lambda N de X para todo lambda no corpo, ou seja, se for um número complexo real, ele sai com o valor absoluto dele aqui, 3. Por último, talvez mais importante, a desigualdade triangular. Então, isso aqui é a propriedade conhecida como homogeneidade, e essa propriedade, que vocês estão familiares, é a desigualdade triangular. E a princípio, você pode pensar de onde, qual é o triângulo aqui, mas é, então, é um espaço que possui uma função com essa propriedade, ele é dito um espaço vetorial normado, normado, com a norma e a função n add é dito uma norma. Na maior parte das vezes, então aqui você tem um par, você tem o seu espaço, e por aí a gente já inclui o corpo, porque ele está suportado, e aqui essa função n, que, muitas vezes, na verdade a gente vai representar ela como uma, ela vai ter essa anotação, por distintos motivos, eu posso incluir alguma, algum subíndice aqui, caso tenha duas normas diferentes no espaço. E essa aqui é a primeira diferença básica entre a, entre a álgebra linear e a análise funcional, é a presença desse objeto. Claro que vocês viram em álgebra linear, o conceito de norma, é muito útil, se utiliza para várias coisas, e obviamente vocês já devem ter feito algum curso de análise que envolve o espaço RN na vida, ou CN, então norma não é uma novidade para vocês. Ok? Eu espero. Mas, a função importante da norma aqui para a gente, é definir uma topologia. Então, o fato 1, que o espaço é, é um espaço métrico, com a distância, Então, você tem uma norma, você tem uma distância. Ok? Uma norma serve, mas a vantagem de uma norma versus uma distância, é que ela não só mede distâncias, como ela mede tamanhos de objetos. Ok? Então, ela inclui uma propriedade extra. Ok. Então, agora, você tem uma métrica, você tem uma topologia. E isso vai ser muito importante. Muitas vezes, espaços, vão parecer muito similares, mas, você olhar um com uma métrica, e olhar outro, olhar ele com outra métrica, vão produzir resultados completamente diferentes. Ok? Por exemplo, definição, essa é uma palavra que vocês vão ouvir muito nesse curso, a partir de agora, e que vai ser uma propriedade chave, para a grande parte dos teoremas que a gente vai ver, que é um espaço de Banna. Ok? A palavra Banna, esse nome vai se repetir, mas pelo menos 150 vezes nas próximas aulas. Talvez, uma outra definição do que é análise funcional, é tudo aquilo que o Banna fez antes de falecer. Então, um espaço de Banna nada mais é do que um espaço vetorial normado, com a propriedade de que ele é completo. Ok? Então, um espaço. aí eu vou usar esse par aqui para representar ele, com a sua norminha. Edita um espaço de Banna. se é um espaço métrico completo. Métrico completo. com a distância induzida por sua norma. Ok? Então, você tem um espaço, você tem uma norma nele, define uma distância, e um espaço vetorial, um espaço de Banna, se ele é completo. Ok? Para quem não sabe o que é completo, é simplesmente toda a sequência de Cauchy é convergente. Em outras palavras, toda a sequência de Cauchy, de Cauchy, é convergente. Essa propriedade vai ser muito importante, como eu falei, para vários teoremas aqui. talvez aqui seja os espaços que não são Banner versus os espaços que são Banner, que tem um mundo de diferença entre as propriedades que você pode ter de um para o outro. E a gente vai ver, vocês vão aprendendo durante esses cursos vários contra-exemplos para várias coisas quando você remove essa propriedade. vai ser talvez o começo do curso que poderia se chamar contra-exemplos em análise. Muito bem. Mas por que eu estou definindo isso? Quais são os espaços que a gente poderia estar trabalhando aqui? Certamente vocês já viram quais são os exemplos de espaços vetorais normados. Bem, exemplo 1, RN ou CN com a norma que você quiser, com a sua norma favorita. Você pode usar a norma L2, a norma L1, a norma do máximo, a norma do supremo, soma dos quadrados dos módulos, o que você quiser. Esses espaços são espaços vetorais normados, vocês já certamente já viram isso. E bem, talvez um exemplo todo o espaço. Esses espaços aqui. Não só são, você pode colocar a norma que você quiser e esses espaços aqui vão ser espaços completos. Certamente é um termo que vocês devem ter visto no curso de análise real na vida de vocês. R e C são corpos completos, onde toda sequência de coxia converge. A gente não vai provar isso, eu vou assumir que vocês sabem. E essas coisas, esses dois espaços. são completos porque você pode coordenada a coordenada concluir com a sequência de coxia e convênio. Bem, isso aqui em outras palavras é todo o espaço de dimensão finita. todo o espaço de dimensão finita é um espaço de banana. bem, isso aqui é só, eu estou refraseando o que está escrito em cima. Escreva aí sim uma base, coordenada a coordenada, você resolve isso. Número 2. Que outros espaços? Bem, ok. Esses são os espaços que vocês já conheciam. Certo? Se você fez álgebra linear alguma vez na vida, foi aí que vocês pararam. outro espaço. Polinômios. Ou seja, você me dá um corpo e você pega os polinômios sobre ele. Ok? Polinômios sobre K. Agora eu tenho que escolher uma norma para o que eu vou fazer com essa coisa. E eu vou escolher a seguinte norma. Vai ser o supremo de P de X com X pertencente ao intervalo 0. Ok? Isso aqui faz sentido tanto se você tiver em R quanto se você tiver em C. Certo? Então você pega um polinômio, você pode pensar como um objeto algébrico ou uma função sobre os números reais ou complexos, o que seja. E eu simplesmente estou escolhendo a norma do supremo em um certo intervalo. Aqui você poderia colocar uma bola ou o que você quisesse. esse espaço. É o nosso primeiro exemplo de um espaço de dimensão infinita que eu estou dando para vocês. Então, observação número 1. Esse espaço é um espaço de dimensão infinita. Todo mundo consegue ver isso. Todos percebem que esse espaço tem dimensão infinita. Claro, porque os polinômios básicos, 1, X, X quadrado, X ocubo, são todos linearmente independentes e estão nesse espaço. Além disso, e aquilo, agora, podemos ver que aquela coisa pode... Queremos saber se aquela fórmula que eu botei ali define uma norma. Então, a pergunta é esse espaço é um espaço de Banach ou não? Então, para provar que uma coisa é um espaço de Banach, você tem que pegar uma sequência qualquer de Cauchy e provar que ela é convergente. você tem que, de alguma maneira, exibir um limite. Provar que não é Banach é muito mais fácil. É simplesmente construir um contra-exemplo, uma sequência que não vai convergir para nada. E aqui, a afirmação é que esse espaço, com aquela norma que eu defini ali, não é um espaço de Banach. bem, então, a gente tem que construir o contra-exemplo, certo? Então, o primeiro contra-exemplo desse curso. a ideia é que você está medindo o supremo da função no intervalo 0,1. Então, vocês já devem ter visto alguma vez na vida de vocês, e eu vou repetir esse teorema em breve, mas que qualquer função contínua pode ser aproximada por um polinômio. Vocês devem ter visto esse fato. Então, você pode tentar começar, ok, como eu construo uma sequência de polinômios, que eu vou garantir que não converge para um polinômio, é, você escolhe sua função analítica favorita e toma a série de potências dela, trunca, e faz o truncamento se expandir. Então, a sequência. Então, a minha sequência favorita vai ser essa aqui. Com jatorial. Essa sequência é uma sequência de Cauchy, e para você ver que isso é verdade. Bem, você subtrai dois deles, você fica só com o rabo dessa série, que a gente sabe que é convergente, e você já deve ter visto alguma vez na vida que isso converge para e elevado a x. Certo? Então, é uma questão de, ok, aqui você tem x elevado a j, você vai da forma mais brutal, passa o módulo para dentro, isso aqui é um número menor que 1, se x tiver entre 0 e 1. Então, a diferença de dois desses caras está sempre, vai estar sempre controlada por um rabo de alguma coisa que converge para E. Pois, se você está nesse intervalo, vai estar sempre o mínimo entre n e m até o máximo de 1 sobre j fatorial, e isso aqui vai para 0, independente da sua escolha de x. Então, você pode fazer o supremo aqui e está tudo bem, porque x está entre 0 e 1. Poderia, inclusive, botar até menos 1. Na verdade, qualquer intervalo que eu escolhi aqui vai funcionar, você simplesmente cota pelo máximo do intervalo e estamos todos bem. Então, aqui eu botei 0 e 1 por preguiça ou simplicidade, o que vocês preferirem. Mas, esse é um exemplo de uma sequência aqui de Cauchy, mas não converge para nenhum polinômio. no entanto, não é. convergente em Cauchy, Ok? E, bem, como eu falei para vocês, isso aqui pontualmente vai convergir para e elevado a x. Uma coisa que tem que acontecer por conta dessa norma, deixa para vocês pensarem um pouco, é que qualquer sequência que converge nesse espaço, pontualmente, ela tem que convergir para alguma coisa, e essa alguma coisa tem que ser uma função no espaço. Ou seja, pois. De fato, para toda sequência. Vamos colocar aqui, q de n convergente. com limite que pertencente a K de x. pontualmente isso vai acontecer, mas essa aqui pontualmente converge para e elevado a x, que obviamente não é um polinômio. ou seja, ela converge de algum jeito, mas não por uma coisa que você gostaria. Mas vocês viram que essa é uma noção muito básica que vocês têm que ter na cabeça, é que a convergência é uma convergência no espaço em que você está falando. Vai ser muito importante isso, mas que vocês já devem ter se acostumado nesse ponto, dado que a base da análise real é você começando dos números reais, esse é o tipo de problema que você vai encontrar nos racionais. Várias sequências parecem convergentes, mas não são. Elas são se você subir para um espaço maior. Então tá, então o exemplo 3, C0 de 0,1, funções contínuas no intervalo 0,1. E aí agora você... E aqui você... Vamos botar aqui uma coisa. Com a imagem. Ok? São então funções no intervalo 0,1 que tomam valores no corpo K. E a norma que eu vou escolher aqui é a norma de F. É a mesma que eu acabei de definir, mas agora... com funções em geral, não só com polinômios. Então, bem, eu obviamente ignorei completamente o fato de se essa norma está bem definida ou não, mas eu vou deixar para vocês se convencerem desse fato. Se você tem uma função contínua no intervalo compacto, ela tem que ser limitada, então está tudo tranquilo. Eu também não provei que isso é uma norma, isso aí eu espero que vocês façam em casa. Em geral, nós não vamos perder muito tempo provando que coisas são normas, porque senão a gente não termina o curso. Muito bem. Basicamente o mesmo espaço, um pouco maior agora. Agora esse sim. Esse espaço é um espaço de banner. E a gente vai já provar isso. com essa norma, que eu vou dar um nome aqui de norma infinita. É um espaço de banner. Ok? Antes de eu provar isso, eu quero introduzir uma outra definição, mas o que a gente viu até agora foi que, ok, dimensão infinita, tudo é fácil, os espaços são completos. Novamente, porque você tem uma base, você faz as coisas coordenada a coordenada e a vida segue. Não tem grandes dificuldades. Mas aí você passou um pouquinho, você saiu da sua zona de conforto e colocou uma base de dimensão, uma base infinita. Nesse caso, são os polinômios da forma x elevada a j. Claramente é uma base para esse espaço. Qualquer coisa pode ser escrita como uma combinação linear deles. Só que agora é uma base contável, não é mais uma base não é mais uma base finita. e a coisa já descambou. Você já perdeu aqui que esse espaço é completo. Mas, tudo bem. Passei agora, em vez de olhar só para os polinômios, eu olhei para as funções contínuas. E aí, agora eu ganhei que esse é um espaço de banda. Não provém ainda, mas por enquanto acredito e voltaremos a isso. Muitas coisas que nós vamos fazer nesse curso, a gente vai precisar que o espaço seja de banda. e a verdade é que ele não ser de banda pode até ser uma coisa que vai tirar vários contra-exemplos, mas isso vai acabar... Mas não é uma coisa tão ruim. Os espaços que não são banda são quase banda. No sentido de que se você escolher bem, você consegue encontrar um outro espaço que completa esse espaço. Ok? Mas para definir o que é isso, vamos provar no futuro, até o fim da aula. Para falar disso, eu tenho que definir o que quer dizer completar um espaço. Ok? Então, primeira coisa, primeira definição aqui. Bem, o que eu fiz até agora foi definir um espaço, definir o que era um tipo de topologia especial que eu queria num espaço, e eu separei eles entre completos e não completos e dei um nome para os completos. Ok? Os completos são banners, os não completos são espaço. Até agora não falei, não utilizei essa estrutura para nada, mas ainda feita que você adiciona uma estrutura, você ganha o direito de falar entre funções, entre essas coisas que respeitam essas estruturas. Ok? E como falar de equivalências entre espaços. Ok? Então, definição, um. Dizemos que um espaço está incluído dentro do espaço vetorial normado E. Está incluído em outro espaço espaço vetorial normado. Aqui eu vou botar um símbolo para a norma de E. Se há uma função, uma função linear, muito importante, porque aqui nós estamos falando de espaços que têm uma estrutura linear, que é a parte vetorial deles. Se há uma função ali, I. Então, você tem uma função linear que vai de E para F, tal que E é injetiva e é contínua. Com relação às duas topologias que eu estou falando aqui. Então, se tem uma métrica aqui ou uma métrica aqui, você tem a noção de continuidade. Contínua nas topologias bem, fica claro, fica entendido. Então, para quem gosta, a primeira noção functorial desse curso, para quem gosta dessa palavra, você parte dos espaços vetoriais, adiciona a estrutura da norma deles e agora você tem as suas funções ou functores que a primeira noção functorial entre esses espaços. Então, essa aqui é uma maneira de incluir um no outro. Claro, as funções lineares vão ser, em geral, não necessariamente são injetivas. Mas o que está acontecendo aqui é que você tem um espaço, está chegando em outro e, de alguma maneira, agora, a imagem desse espaço é o que vai, você pode passar a pensar como o próprio espaço. Ok? Então, isso é a noção de estar incluído. Mas, às vezes, só estar incluído não é suficiente. e continuando aqui, dizemos que a inclusão I é isométrica. Então, ela vai ser uma inclusão isométrica se você preservar a norma do outro lado. Ok? E como eu estou assumindo que ela é linear, ela também vai preservar distâncias. Ok? Pensem nisso. Por último, dizemos que dois espaços são equivalentes. Bem, aqui sempre espaços vetorais normados. Se estão inclusos um no outro. Ou seja, se você tem uma inclusão de um prango e a volta. E, um momento, através de inclusões. E um Ok. E não só isso, você poderia ter um incluso no outro, e essa inclusão não ser objetiva, a princípio. Então eu vou pedir que você tenha uma função invertiva entre os dois. Ou seja, são inclusões objetivas, e que uma é inversa da outra. E por fim, diremos... Se... Dois espaços. Diremos que a inclusão... Diremos que os espaços... São isométricos. Isométricos. Ci. I1 e I2 são inclusões. Isométricos. O que acontece aqui é que você tem diferentes noções do que é uma coisa que está incluída em outra, e o que é uma coisa que está equivalente. Para quem já fez algum curso de geometria na vida, você sabe que é muito diferente dizer que dois espaços são equivalentes, no sentido topológico, por exemplo, e que dois espaços são equivalentes no sentido geométrico. Por exemplo, a geometria às vezes inclui curvatura. Um fato que talvez vocês já tenham visto alguma vez na vida, é que é impossível mapear o planeta Terra com um mapa plano. Por quê? Porque, apesar... Se você tirar dois pontos de uma esfera, se você tirar um equador de uma esfera, você de alguma maneira consegue levá-la num plano por uma transformação relativamente simples. O problema é que essa transformação jamais vai preservar a curvatura. Então você sempre vai perder alguma coisa, alguma distância no meio do caminho. Então, algumas vezes espaços são equivalentes, estão inclusos no outro com uma operação inversível, mas essa operação perde alguma coisa. Se essa operação não perder nada, se ela preservar as noções de distância nos dois espaços, a gente vai dizer que eles são isométricos. Esse é o equivalente analítico desse tipo, porque é possível fazer um mapa da Terra se a Terra fosse um planeta cilíndrico, mas não, infelizmente, é um planeta esférico. Ok. Então, para que eu botei essas noções? Então, agora a gente definiu espaços, definiu noções de como incluir um no outro. E agora, outra próxima noção importante, é a noção de completamento. Dizemos que um espaço vetorial normado F é um completamento do do de outro espaço vetorial normado E com a sua norminha E se 1 E está incluído está incluído incluído ou está incluído? Boa pergunta. Está incluído em F aqui com a sua norminha F E é denso? 2 A imagem de E por sua inclusão é densa? Ou seja, você tem a função I que inclui o E no F a imagem de E ou I de E é denso em F Ok? E por último F é um espaço de Banna Então, o completamento é simplesmente você encontrar um outro espaço maior que é quase o espaço todo porque é denso então você pode aproximar bem as coisas mas esse próximo espaço é um espaço de Banna Ok? É E a beleza disso aqui é que você pode encontrar um completamento para qualquer espaço Ah Ah Ah, perdão aqui isometricamente é importante também que você mantenha as noções de distância Ok? Então, você tem uma distância no seu espaço você meio que preserva ela no outro porque você está pegando simplesmente imagens de alguma maneira por movimentos que preservam distâncias dentro de um outro espaço e esse agora é um espaço onde as coisas convergem Então o primeiro teorema do dia é o teorema do completamento todo o espaço todo o espaço vetorial normado possui um completamento e além disso e além disso quaisquer quaisquer dois completamentos são isométricos? Então primeiro teorema do dia tem uma história que tudo bem você pode estar trabalhando em um espaço horrível onde as coisas não convergem algum limite estranho como os racionais, por exemplo e que não vai ser o caso aqui ou o espaço que a gente já falou do espaço dos polinômios mas você vai lá e busca um outro espaço onde você onde agora você pode tomar limites e sequências de coxinha vão converger Esse teorema aqui você vai encontrar ali em diversos livros ele na verdade é um teorema de espaços métricos não tem nada a ver com com espaços normados outra coisa que vai ser muito importante para esse curso e quem não sabe ou quem nunca fez um curso de topologia na vida é bom vocês irem se afiando nisso porque especialmente quando a gente for falar de topologia fraca em algum momento vai ser importante noções topológicas sem falar de métricas ok mas esse espaço aqui eu vou dar a ideia para a demonstração para vocês e a gente não vai não vai perder muito tempo nisso então o sketch a primeira coisa bem talvez a parte a parte mais fácil é a unicidade imagina que existe um completamento ou que existem dois e você quer que eles sejam quer saber se eles são equivalentes de maneira que eles são isométricos um ao outro então é você tem aqui um certo espaço agora você tem você tem aqui o seu digamos um completamento um e um completamento dois desse cara e aqui tem uma função e aqui tem outra função uma isometria aqui dentro da imagem outra isometria aqui dentro da imagem essas funções você certamente a imagem desse cara a imagem do operador linear vai ser um subespaço vetorial desse cara aqui dentro e dentro desse subespaço vetorial isso aqui vai ser uma coisa sobrejetiva então você vai ter uma inversa para isso aí você inverte isso agora você vem daqui para cá e você vai ter definido dentro da imagem do E uma isometria porque essa inversa de inversa de coisas que preservam distância preserva distância e composição de coisas que preservam distância preserva distância isso aí vocês se convençam é aí uma vez que você tem isso definido na imagem de E lembrem que é um completamento então a imagem é densa a questão agora é você ser capaz de estender esse operador de um subespaço denso para o para o espaço inteiro de fato eu vou enunciar isso aqui agora e provar que isso vai ser razoavelmente importante então na verdade aqui talvez o meu desenhinho deixa eu melhorar meu desenhinho aqui eu só ajude um pouquinho então vou fazer aqui uma proposição seja E contido em F seja F um espaço métrico um subespaço um subespaço um subespaço vamos se manter aqui e E contido em F um subespaço na verdade nem precisa ser um subespaço um subconjunto denso ok considere a função considere seja F e seja F de E em F em G uma função é função E contínua uma função linear contínua no espaço de de G ou seja, estou assumindo que tem uma norma no espaço G ok e tem uma função linear contínua vamos escrever isso direito então tem um espaço eu tenho um subconjunto denso e uma função linear que vai de um espaço em outro ok então existe uma função linear F de F em G está ok F de X igual a F de X para todo X isso a gente é E para toda Psi F2 de F em G vou chamar isso aqui de estrela e para toda Psi linear E C F é linear E satisfaz estrela F OK então você começa com uma função definida em um conjunto denso assumindo que ela é linear e contínua e então o que estou falando para vocês é que agora existe uma outra função que estende essa função ou seja, no conjunto onde ela estava a FI estava definida anteriormente essa outra função é igual a ela e essa outra função ainda é contínua está ok Psi é contínua muito importante satisfaz estrela etc e mais do que isso qualquer outra função que satisfaça a mesma coisa é linear e contínua e satisfaz estrela tem que ser igual a outra função ok ou seja você começa num espaço denso você pode estender as funções lineares contínuas ok é isso é verdade no contexto mais geral se você estiver num espaço métrico em que você está num subconjunto denso não é verdade sempre que você consegue estender todas as funções contínuas mas se essa função contínua tiver um pouco mais de de continuidade alguma continuidade alguma noção mais forte de continuidade aí você consegue estender nesse caso por exemplo se a função for Lipschitz não precisa ser pode ser qualquer coisa desde que seja densa mas tudo bem do jeito que eu defini vamos botar sobre o espaço sim para que faça sentido a questão da linearidade mas você pode também definir linearidade restrita se x mais y estão em E então fi de x mais fi de y é igual a se x e y e x mais y estão em E você define fi de x mais fi de y é igual a fi de x mais mais fi de y e a propriedade de homogeneidade mas a propriedade na verdade a linearidade vocês vão ver que a linearidade não é importante o que é importante é a continuidade mais forte que nos casos vai ser Lipschitz mas até agora bem, eu estou assumindo que vocês sabem o que é uma função linear a mesma função linear de álgebra linear ela é homogênea e transforma somas em somas e continuidade é continuidade no sentido dos espaços métricos sequência converge aqui, sequência converge aqui ou se você quiser a imagem inversa de aberto é aberto a sua definição preferida que seja equivalente nesse caso o que acontece é que as funções lineares contínuas são bastante melhores que as funções normais e antes de provar isso eu quero a próxima proposição então a gente está voltando aqui está encaixando uma coisa na outra como uma boneca russa eu comecei provando isso parei para provar outra coisa agora vamos parar para provar uma terceira coisa acontece que as funções lineares contínuas em qualquer espaço vetorial vão ter uma propriedade extra que eu vou definir para vocês agora que é a limitação que é o equivalente a ser Lipschitz nesse caso se vocês já viram a definição de Lipschitz na vida então é são equivalentes então pausa aqui vamos chamar isso aqui de proposição não dei nome para as coisas até agora mas vamos lá proposição 1 proposição 2 na verdade 3 2 ele é o teorema para quem gosta de definir as coisas não sabe proposição 3 são equivalentes 1 é é seja t de e em f uma transformação linear são equivalentes são equivalentes então vamos enumerar esses fatos aqui porque isso aqui vai ser talvez a primeira propriedade importante que a gente vai ver nesse curso 1 t é contínuo 2 t é contínuo em um ponto 3 t é contínuo em 0 4 supremo é um número finito 5 existe M positivo tal que aqui vamos dizer em f aqui em e então observe essa propriedade que eu escrevi por último aqui isso aqui vocês já viram várias funções na sua vida que não tem essa propriedade ok essa propriedade final aqui é conhecida como a limitação então o fato aqui é que em análise funcional o operador ser contínuo é o mesmo que ele ser limitado ok e mais do que isso você quer provar que uma coisa é contínua você nem precisa provar que ela é contínua no espaço inteiro se ela for contínua em um ponto a sua vida está feita e muitas vezes o zero é o ponto que a gente vai escolher tá ok então a demonstração disso demonstração de ser muito simples vamos lá um implica dois todo mundo sabe fazer dois implica três bem aqui também implica três estamos em casa aí vocês fazem o resto agora beleza eu fiz metade vocês terminam então beleza então agora a parte difícil é essa provar que se t é contínuo em zero então esse número aqui é um número finito ok é brincadeira né você tem que provar o dois implica três também ninguém reclamou pra ver se vocês estavam prestando atenção então primeira coisa né claro que esse implica esse é fácil porque a função continua em todo ponto agora se ela continua em um ponto porque implica que ela continue em zero e aqui é importante a função se alinear ok o que você tem é basicamente basicamente se você subtrair se uma função é contínua e você subtrair um valor dela ela continua ou contínua porque funções constantes são as únicas funções que a gente sabe que são contínuas não é essa vida então como é que você vai de dois implica três você sabe que se eu for contínuo em um ponto vamos dizer x zero para a gente é você tem aqui o x zero tem aqui o zero vou dar o zero para cá aqui é a origem você sabe que quando você se aproxima desse cara bem aqui o valor de tx vai se aproximar desse cara bem aqui do valor de t de x zero então o truque aqui é só você pega um ponto aqui e você some e subtrai x zero e usa a linearidade então basicamente você quer provar que bem, outra coisa se t é linear t de x é muito importante aqui que t de zero é zero ou seja, você quer provar que se o cara está bem aqui quando você se aproxima que esse valor aqui vai para zero quando o cara está nessa vizinhança amarelinha como você prova isso você some e subtrai esse x zero porque isso é igual a isso simplesmente por linearidade dentro da função agora se x está próximo de zero x mais x zero está próximo de x zero então agora é só uma questão de argumentar com y e deltas ver que isso aqui vai resolver o problema então na verdade essa é a coisa importante da linearidade aqui você tem um pontinho e aquele pontinho é suficiente para resolver o problema todo e você pode escolher o ponto que você quiser em particular o zero que é um ponto distinguido o desenho foi suficiente para todo mundo? alguém não se convenceu com o desenho? dúvidas? não? beleza então vamos provar que 3 implica 4 que na verdade é o teorema isso aqui o resto tudo esse implica isso vai ser uma observação simples é basicamente passar isso dividindo para cá e usar a norma então tá vamos trocar que 3 implica 4 então você tem agora uma função você tem agora uma função que é contínua em zero ou seja quando o ponto está muito próximo de zero a função vai ser pequena porque de novo t de zero é sempre zero porque nós estamos com uma transformação linear então para todo y existe um delta tal que se x for menor igual que delta em E implica que t de x em F é menor igual que E certo? beleza então agora vamos assumir então primeiro claramente aqui eu preciso provar isso aqui se x for diferente de zero se x for igual a zero isso aqui é zero não importa certo? então eu poderia definir esse supremo como supremo disso para x diferente de zero tá ok? agora então eu vou pegar esse número se essa norma é menor igual que delta se eu dividi ela por delta ela fica menor igual que 1 isso implica aqui se eu pego um x menos igual que 1 então x sobre delta delta vezes x é menor igual que delta fiz nada aqui né? aqui por sua vez vou botar o delta na frente aqui pelo que eu acabei de dizer isso implica que esse número agora que é menor igual que delta vai ter a sua transformação menos igual que y e aqui terminou simplesmente passa delta dividindo para o outro lado porque isso aqui é linear delta sai para fora e isso é uma norma então delta sai dirigindo e é um número maior que zero quanto a isso aqui não faço ideia mas eu só queria provar que isso era um número finito ok? então se uma função linear se uma função linear é contínua ela pega a bola essa bola unitária nessa norma e leva em uma coisa limitada que não é uma propriedade geral de funções contínuas em espaços métricos você pode fazer muita isso aqui pode dar errado de vários jeitos a questão é que aqui a linearidade dá essa propriedade extra ok? agora por último provar que 4 implica 5 vou fazer isso eu vou fazer isso com as mãos só para eu voltar para a propriedade você quer ver que existe esse número agora tudo bem se x for zero tudo em casa se x não for zero você passa esse de x sobre módulo de x nem é um número de norma menor ou igual que 1 certo? então t de x sobre norma de x vai ser menor ou igual que alguma coisa porque isso aqui é limitado e esse é o m que você quer escolher e agora que daqui para cá implica que a função é contínua é mais fácil ainda porque isso aqui te implica que t de x menos t de y é menor ou igual que m de x menos y aqui obviamente você teria que botar se você quisesse você vai botar aqui isso dentro né mas eu posso tirar fora isso aqui todo mundo já vê na vida são funções Lipschitz toda função Lipschitz é contínua então na verdade a teorema era só isso que é uma observação não complicada então tá armado dessa armado agora dessa propriedade de operadores lineares a gente pode terminar a demonstração disso que era a proposição que eu estava começando você tem um subespaço denso e agora eu quero estender a função para o espaço inteiro só que agora então você você tem que provar várias coisas assim não tem muito o que fazer aqui se você quer definir uma função que é uma extensão e ela é contínua ela tem que preservar a propriedade de passar limites então só tem uma coisa a fazer é pegar um ponto em f e uma sequência que esteja contida em E tal que esse cara convide para isso então essa aqui posso escolher a sequência porque o subespaço é denso ok qualquer coisa que eu vou definir aqui que seja contínua vai ter que levar feed xn e feed x então defina igual ao limite de feed xn ok aí a primeira pergunta que você tem que fazer é se isso aí está bem definido mas não vai ter problema porque tudo bem essa definição está dependendo da sequência que eu estou escolhendo pode ser que outra sequência me desse um limite diferente só que agora se você tiver duas sequências em E convergindo para x ou seja uma nova sequência convergindo para x em E você tem a seguinte propriedade perdão aqui era fi essa é uma função linear agora a gente acabou de ver que isso aqui vai ser limitado então você pode tirar aqui um número M e aqui em F e aqui em E na verdade aqui em G e aqui em E né aí está tudo beleza porque se esses dois caras convergem para x a diferença converge para 0 então isso aqui tem que convergir para 0 então qualquer sequência que você escolher não vai dar um limite diferente então bem definido check é e bem vê que isso coincide com fi né aí você basta escolher a sequência constante que converge para cada ponto em E beleza então então a função então dois E claramente obviamente fi diz fi satisfaz estrela ou seja ela estende a função fi pequena e agora pro último você tem que ver que essa coisa é contínua né porque a gente queria uma extensão contínua aí você se não for contínua você pode fazer o que você quiser estende da maneira que que bem veio na cabeça então ah e outra coisa né checar que essa coisa é linear também então é bem todas as duas coisas vão ser basicamente a mesma você quer pegar uma você quer ver que isso aqui é verdade né de uma vez só você quer checar que isso aqui é verdade isso aqui é o que tem que checar é bem não tem muito jeito você escolhe a sequência que vai te agradar mais aqui pega um x isso aqui vai ter que ser o limite de uma fi de xn mais lambda yn para qualquer xn e yn que você escolheu convergindo para x que por sua vez e então beleza então linear e agora que é contínua bem essa também é a mesma coisa já vimos que ser contínua é a mesma coisa que ser limitada né então não tem muito jeito mesmo desenho que eu acabei de fazer aqui fi de x isso é igual limite fi de xn que é menor ou igual é perdão outra coisa que eu talvez devia ter feito que da desigualdade triangular te sai que se uma coisa converge para a outra as normas também convergem deixo para vocês refletirem sobre isso isso aqui é igual ao limite se você quiser isso para fora e agora você tira a norma do fi ou seja existe um m que satisfaz isso aqui você pode colocar o limite sub se você quiser mas se xn converte para x então a norma de xn converte para a norma de x e aí você você ganhou f aqui em e beleza é também pequenas observações à parte então você começa com um funcional definido num subespaço denso você consegue estender ele para todo o espaço beleza isso é muito importante várias vezes nesse curso eu vou definir uma coisa num espaço denso e vocês que se virem para estender para todo o espaço aí eu faço uma parte vocês fazem outra beleza e vocês vão ver muito isso na literatura às vezes você tem uma coisa que está definida só num subespaço e que ela faz mas ela tem uma propriedade extra de ser contínua naquele espaço e esse espaço é denso e você consegue estender um exemplo que nós vamos ver em algum momento do curso vai ser a transformada de Fourier que em L2 vai estar definida de maneira densa e isso vai se repetir várias vezes muito bem então tá isso era tudo para explicar a unicidade do treino do completamento que para quem já esqueceu o que a gente estava falando naquele momento que era um desenho que eu tinha feito aqui você tinha aqui F1 e 1 de E aqui você tinha um E aqui você tinha o I2 esse cara era denso nesse esse cara era denso nesse então a ideia é você usar agora que essa coisa é uma função injetiva para inverter ela somente aqui na imagem e fazer uma coisa denso daqui para cá e usar que isso então vai ser todas as composições de coisas que vão ser isométricas vão se compor de maneira isométrica então isso era para ver a unicidade essa era para ser a parte fácil do treino do completamento a parte não tão fácil é exibir o completamento mas para quem já viu por exemplo talvez você já tenha visto essa construção como você faz para bem construir os números reais por exemplo tem várias maneiras de fazer isso uma delas é para o corte de dedequinde que é uma maneira que talvez foi a primeira maneira formal que foi apresentada mas uma maneira mais fácil que funciona para qualquer espaço se você quer completar ele é você simplesmente pegar as sequências de coxir e fazê-las e tomar uma equivalência da maneira certa então é defina f como o espaço xn sequências de coxir em e coxientado para a seguinte relação de equivalência que é duas sequências são equivalentes se somente se o limite das diferenças é igual a zero ou seja você quer que as sequências convijam então você pega a sequência e diz que ela converge basicamente ela é agora o seu elemento mas claramente a gente viu aqui bem para que isso esteja bem definido você agora tem um problema porque claro que o espaço de sequências de um espaço vai ser muito maior que aquele espaço inclusive a cardinalidade vai para o espaço eu falei espaço várias vezes mas se você passar essa relação de equivalência você diminui bastante o tamanho do espaço por exemplo como fazer para incluir e nesse espaço pega o que eu acabei de dizer e toma as sequências constantes as sequências constantes vão incluir e em f e obviamente vão ser lineares por bem refletam sobre isso agora a questão é você ver que agora é definir a norma apropriada aqui não tem jeito a norma que você tem que definir a norma de uma sequência a norma da classe de equivalência de uma sequência xn em f não tem muito o que ser tem que ser o limite da norma de xn em e isso aqui define esse espaço e define essa norma porque essa norma está bem definida e acabei de falar sem provar mas que a desigualdade triangular implica que essa sequência de Cauchy no espaço então a sequência das normas é uma sequência de Cauchy então agora nós estamos em r isso agora converge beleza então isso aqui está bem definido aí você tem que usar agora ver que essa relação de equivalência implica que essa coisa não vai depender da escolha da sequência não vai depender da classe de equivalência e agora o resto é tedioso é boring vocês podem fazer os detalhes para vocês você tem que checar que isso aqui está bem definido que é uma norma e que muito importante que o espaço é denso aqui tá ok mas não tem muito o que fazer basta é um argumento aqui se você pegar uma sequência uma ótima maneira de aproximar ela é pega o enésimo termo e toma a sequência constante igual ao enésimo termo essa sequência vai aproximar a outra sequência as classes de equivalência vão aproximar as outras sequências então pensem sobre o final disso para casa para vocês refletirem sobre o final disso isso é mais um fato importante do que uma coisa que vamos usar com frequência então tá é novamente dentro da minha voltando para a minha boneca russa a gente já começou a falar disso para falar que o espaço das funções contínuas era completo e porque eu tinha definido também os polinômios e dito que de alguma maneira um estava dentro do outro um completava o outro legal né então eu vou agora enunciar dois teoremas ok que a gente não vai provar vão estar na primeira lista de exercícios de vocês mas que nós vamos usar no curso algumas vezes no futuro eu espero que vocês estudem ele eu vou enunciar nas versões mais básicas mas a gente vai precisar deles em várias versões e elas vão estar na lista de exercícios tá ok não são teoremas de análise funcional são teoremas de análise da vida então teorema 1 o teorema que a gente vai usar várias vezes é o teorema de Arzela-Ascoli que é o seguinte seja eu vou enunciar nesse formato mas na lista ele vai estar de uma maneira bem mais geral seja Fn quantidade então pegue uma sequência nesse espaço ok e assuma que primeiro para todo o Epsilon positivo existe um delta tal que Fn de x é menor é igual que Epsilon C para todo Epsilon e para todo N vou botar aqui um supremo ou seja estou pegando uma sequência e estou assumindo que ela tem essa propriedade de continuidade isso aqui obviamente é verdade para cada N parado porque todas as funções são contínuas tá ok mas eu estou assumindo agora que essa continuidade é uniforme o nome disso é vocês vão encontrar na literatura isso é equ continuidade da sequência é que continuidade E2 é assumir que a sequência é e eu assumo aqui isso é verdade E2 o supremo em N supremo de Fn de x em x em 0,1 e N é um número infinito ou seja a sequência inteira não tem nenhum nenhum ponto onde essa coisa explode estão todos uniformemente estão presas dentro de uma caixa novamente como 0,1 intervalo compacto isso aqui é verdade para cada N a parte importante é você adicionar o N de maneira uniforme isso aqui é equilimitação assumindo essas duas coisas então Fn possui uma subsequência convergente bem como eu falei eu não vou provar isso essa é basicamente a versão para funções cotidianas do termo de Bolzano-Vastres infelizmente só essa propriedade aqui que seria digamos as funções ser uniformemente limitadas não é suficiente lembrando que isso aqui se você tomar o supremo em N o supremo em x isso aqui é simplesmente a norma da função que eu tinha definido mais cedo o que a gente está assumindo aqui é que a norma da sequência inteira é limitada se esse espaço fosse de dimensão finita essa sequência teria uma subsequência convergente de graça mas não você tem que assumir um passo a mais para ganhar isso no espaço inteiro então esse é um fato sobre as funções contínuas que vai aparecer algumas vezes no curso e outro fato sobre as funções contínuas que a gente vai usar bastante é o teorema de Stone-Vastres bem uma forma do teorema de Stone-Vastres assuma que a se é zero de geral de cá satisfaz a primeira propriedade 1 para todo x em 0,1 existe perdão para todo existe f em a tá ok perdão aqui eu vou precisar da forma real disso a forma complexa vai estar na lista de exercícios tá ok não tem que adicionar uma propriedade então a primeira coisa que eu vou pegar é um subconjunto de C01 e vou assumir a seguinte propriedade tem alguma função naquele conjunto que não anula me dá um ponto tem uma função que não se anula naquele ponto propriedade número 1 2 para todo x y 0,1 existe f em a tal que f de x é diferente de f de y essa primeira propriedade aqui em geral você vai encontrar ela como a família a não se anula e a segunda propriedade é que a família a separa pontos ou distingue pontos ou seja eu vou encontrar uma função que não é igual a x y para qualquer x y se essa propriedade for satisfeita então a é denso em C01 na norma infinita que eu defini mais cedo beleza então essas são duas ferramentas que a gente vai usar ao longo do curso em algumas vezes uma delas é um teoriano que te dá um critério de compacidade ou seja estou dizendo que uma sequência vai ter subsequências convergentes é um critério de compacidade e a outra é um critério para dizer que coisas são densas em C0 nas funções contínuas tudo bem essas duas os dois treinamentos vão estar na lista de exercícios de vocês que vai estar no site hoje amanhã quarta veremos pelo menos uma semana antes da data de entrega e com isso por exemplo desse teorema corolário do teorema de Arzeláscoli é que o espaço das funções contínuas é um espaço de banda por quê? pego uma sequência isso aqui que está escrito aqui a equi-continuidade como eu estou tomando o supremo em N e o supremo em bem isso aqui te diz que para cada X essa aqui é uma sequência de Cauchy basicamente você vai ter então você vai conseguir construir você vai conseguir construir um limite para essa coisa para cada uma delas a questão agora é pegar o limite e ver que essa coisa vai ser é que que essa coisa vai ser uma função contínua desculpa o fato de que isso aqui é limitado pontualmente diz que para cada X essa coisa vai ter uma sequência vai ter uma sequência convergente ok? aí você tem um problema número 1 bem, o X está variando em 0,1 que é um conjunto não enumerável aí você pode pensar ah se fosse um conjunto enumerável eu poderia tentar pegar uma subsequência em cada termo para construir minha função no final para tentar ver o limite dessa coisa digamos que tem uma sequência vamos escrever isso aqui vamos fazer com mais calma corolário 1 é um espaço de bando então a gente precisa checar aqui se a sequência é de Cauchy ela só desfaz as duas propriedades ok? então seja demonstração disso seja Fn Cauchy perdão aqui eu tenho que incluir a norma também com a norma infinita então você quer ver agora que primeiro vamos testar o 2 que é o mais fácil se essa é uma sequência de Cauchy é bem razoavelmente fácil vocês acreditarem em mim que ela é uma sequência limitada ok? porque como vimos se a sequência é de Cauchy eu já falei três vezes aqui sem provar que a sequência das normas é uma sequência de Cauchy também e agora é uma sequência de números reais que por sua vez vai ser uma sequência limitada então 2 é 2 é verdade para Fn então primeira coisa isso aqui vai ser uniformemente limitada porque cada um desses aqui para N parado é a norma desses caras então eu só estou dizendo que a norma de todos ao mesmo tempo é limitada parte de A então é prova 1 mas agora se cada um desses é uma sequência de Cauchy você vem aqui você quer ver que isso aqui é verdade então o que você faz é você some e subtrai várias coisas aqui então você vem aqui esse é um daqueles argumentos de tipo 3Y você escolhe um M fixo sei lá um N0 cada uma é sequência de Cauchy a primeira parte está limitada o que acontece é que para X parado você pode escolher um N0 tal que isso aqui vai ser um número pequeno Y sobre 3 escolhe um N0 maior ainda se você quiser para o Y para que isso aqui vai ser menor que Y sobre 3 e agora você tem aqui a mesma função uma função parada o N0 e agora você usa que toda função contínua é equicontínua no intervalo compacto e tira seu Y sobre 3 também então é um desses argumentos de ajustar o delta 3 vezes isso aqui implica a equicontinuidade então esse é um espaço de banana mas mais do que isso a gente acabou de dar um o critério o teorema o segundo teorema que eu defini o teorema de Stone-Weister vai dar duas coisas para a gente a primeira é a gente vai usar ele para construir um exemplo de conjunto denso e o conjunto denso você já pode adivinhar é vou botar aqui R de X é denso C zero então agora você tem que provar que ele satisfaz bem vamos usar o teorema de Stone-Weister você tem que provar que essa coisa primeiro que está contida que esse conjunto é que satisfaz as propriedades ali e que está contida nesse mas tudo bem todo mundo aqui sabe que os polinômios são funções contínuas beleza então a inclusão aqui é você pegar o polinômio e definir como uma função tá aí tem a inclusão algébrica a primeira propriedade escolhe um ponto pega um polinômio não é verdade que todo polinômio vai se anular em um ponto do intervalo 0,1 se isso fosse verdade soma uma constante naquele polinômio e aí você altera o valor dessa coisa para o que não seja zero pega qualquer polinômio aplica em X e soma uma coisa que não seja menos o valor do polinômio em X isso vai dar um polinômio que não se anula nesse cara ok funções constantes são polinômios então você pode alterar o valor do P de X pode ser qualquer coisa então tem pelo menos um polinômio que não se anula nesse cara ok então fato 1 demonstração existe de fato você pode pegar a função constante igual a 1 ela não se anula ninguém então P de X igual a 1 não é zero para toda X menos que 1 não seja igual a zero então beleza a primeira parte está legal não se anula parte 2 você tem que ver que ele não separa pontos mas aí é uma questão de construir um polinômio de grau 2 que não que não é que não tem o mesmo valor em dois pontos isso aí é só resolver um sistema linear da verdade pode ter qualquer dois valores que vocês quiserem para dois pontos qualquer número finito de pontos vai satisfazer a propriedade 2 então dados A e B para todo X e Y pertence a 0,1 P de T igual a T mais vou botar aqui X diferente de Y vou botar aqui mais nem precisa ser de grau 2 pega de grau 1 esse cara já satisfaz o que você precisa P de X é igual a Y e P de Y é igual a X se esses números foram diferentes os valores são diferentes então é essa área faz então com isso mais stone vastas implica que esses caras são desses separa pontos e não se anula esse critério aqui é um pouco mágico pela primeira vez que você olha ele porque parece que é pouca coisa mas essas duas propriedades são muito fortes ok e nos últimos 5 minutos porque depois tem a aula do Eduardo aqui é então tá o que nós falamos hoje até agora deixa eu ver qual é a próxima coisa que eu queria falar então ok nós demos alguns exemplos de espaços vetoriais normados falei de 2 que não tinham dimensão finita a gente vai ver a gente vai ver vários que não tem dimensão finita e falamos de várias coisas diferentes que acontecem quando você está com a estrutura de linearidade vimos que funções transformações lineares contínuas definem coisas Lipschitz são limitadas tem uma propriedade extra vimos alguns teoremas que vamos precisar como o teorema de Azelás, Coli e Stone e Vastros dei um exemplo de um espaço de dimensão infinita que não é BANA um espaço de dimensão infinita que é BANA isso aqui te diz por exemplo que C01 é um modelo de completamento para os passos polinômios e só para nós terminarmos aqui um pouquinho eu vou provar um pequeno resultado que é o seguinte é uma coisa que parece meio boba mas vocês vão ver por que eu precisei enunciar o Azelás, Coli agora? que é o seguinte que é o lema de Ries seja 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 x um contínuo seja f contínuo um sub-espaço fechado do espaço vetorial normado ok? pega um espaço e um seu espaço vetorial fechado e seja x pertencente a E não pertencente a F então pega um cara pega um espaço um sub-espaço vetorial fechado e um elemento fora dele ok? é... perdão não é isso que eu quis dizer e assuma que F não é ok? agora sim é... então você tem um sub-espaço de um espaço maior eu vou assumir que ele é fechado e que ele não é todo mundo ok? então existe um x pertencente a E sem o F tá o que? a norma de x é igual a 1 e x menos y então pra todo pra todo delta teta entre 0 e 1 existe um x que não tá em F então aqui a norma de x é 1 e x menos y é mais igual a que teta pra todo y e F ok? então a ideia é que se você tem um sub-espaço fechado eu consigo encontrar um cara de tamanho 1 que tá longe ok? normalmente você não vai usar o delta qualquer na verdade o importante aqui é o delta igual a meio ou qualquer coisa positiva é o suficiente é... esse lembra é bem bobinho de demonstrar então eu vou eu vou ignorar ali por um momento mas vou falar de uma consequência dele que é o seguinte é... a demonstração disso é razoavelmente fácil é só você você pega o seu sub-espaço o F aqui e a ideia é escolher um se ele é fechado qualquer ponto que tá fora dele vai ter distância positiva pra esse ponto ou seja, vai ter não pode ter pontos em F que se aproximam arbitrariamente do x se tiver um ponto fora e existe um ponto fora porque o F não é o E aí você pega um pontinho fora aí tem um numerinho aqui que é maior que... um delta que é maior que zero aí o que você tem que fazer agora é... pegar esse cara e somar com a diferença certa aqui pra fazer isso ter norma 1 e... fazer essa distância se aproximar o quanto você quiser de 1 é... é um jogo com... com a definição é... não é complicado eu juro pra vocês pensem um pouquinho o que é importante desse lema esse lema vai aparecer alguma vez mas eu não vou utilizar ele muito o que é importante saber desse lema é o seguinte sempre que você tem sempre que você tá em dimensão infinita é... você consegue construir uma sequência em que tá todo mundo afastado um do outro e são todos elementos limitados como você faz isso? corolária nessa coisa é o seguinte a bola unitária de um espaço vetorial normado é compacta tem dimensão infinita você já deve ter visto na vida que se a dimensão é infinita o espaço tem a bola a bola unitária compacta a parte difícil é a volta disso mas como você faz isso? você bem se ele tem dimensão infinita então você consegue uma sequência linearmente independente de dimensão infinita a questão agora é você pegar os os espaços que são gerados pelos elementos dessa sequência linearmente independente são todos de dimensão finita então são fechados eu não provei isso mas bem se a dimensão é infinita você faz de novo coordenada, coordenada e segue e agora para cada espaço desse você encontra alguém fora que é linearmente independente e que vai estar a distância meio por exemplo então todos os elementos dessa sequência você consegue encontrar um xn digamos xn mais 1 tal que isso aqui é maior que meio agora eu estou escrevendo em japonês também começamos com as bonecas russas e estamos dando a volta ao mundo então a ideia é essa você começa com uma sequência e aí o que vai acontecer é que qualquer dois pontos do span que você está pegando vão estar a distância pelo menos meio então sem chance de isso convergir para nada ou ter uma subsequência convergente então isso te diz que você consegue construir uma sequência uniformemente afastada dentro da bola unitária então isso aqui terminar a aula com isso que é talvez a coisa que vocês vão ter que aprender a jogar fora agora vocês tem que desapegar desse detalhe na vida de vocês sequências limitadas não tem mais subsequências convergentes agora nesse curso ok infelizmente isso foi para o espaço compacidade em bolas é uma propriedade de dimensão finita infelizmente então é isso na próxima aula a gente continua daqui e vamos falar um pouquinho mais de funcionais e do treinamento de Rambana muito obrigado pessoal do treinamento de Rambana